Olá, Pastor Elmar! Olá pra você também que está aí prestigiando o programa Feliz Sábado, que você tenha um ótimo sábado, que Deus te proteja nesse dia. E como é gostoso começar o sábado cantando, louvando a Deus e principalmente fazendo o quê? Ouvindo histórias! Como é gostoso ouvir histórias, não é verdade? Eu gosto muito de história. E você, gosta de história? É, muito bom mesmo. E hoje a história também é muito emocionante. Sobre o povo de Israel, sabia? Eles viveram durante mais de 300 anos na terra do Egito como escravos. E depois viveram 40 anos no deserto. E Deus prometeu que eles iriam ganhar a terra prometida que era Canaã. E quando eles estavam agora chegando próximo à cidade de Canaã, Jericó, eles perceberam que a cidade tinha muros muito altos. Como eram altos aqueles muros! E agora tem tanta gente lá dentro e eles foram ficando mais altos, mais altos, mais altos. Nós não vamos conseguir! Mas Josué, que comandava agora o povo de Israel, falou assim, Não tenham medo. Vamos fazer o seguinte. Os soldados se reuniram, se levantaram. Cadê os meus soldados? E Josué mandou que os soldados marchassem uma volta, em volta do muro de Jericó. E voltaram para o acampamento. Ah, foi o primeiro dia. Uma volta. Quando chegou o segundo dia, os soldados voltaram. Josué chamou os soldados. Mais uma volta. Ninguém fala nada. Ei, vamos voltar para o acampamento? Volta para o acampamento. Voltaram para o acampamento. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E quando chegou o sétimo dia, soldados, hoje é o grande dia. Hoje nós vamos fazer uma coisa. Vamos dar sete voltas diante do muro. E quando for a sétima volta, o que vocês precisam fazer? Gritar bem alto. Vamos lá, sete voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Podem gritar. Quando eles gritaram, sabe o que aconteceu? Os muros caíram. Os muros caíram e eles puderam entrar na cidade de Jericó. E sabe o que Deus falou para eles? Quando eles entrassem na cidade de Jericó, tudo que estava ali seria deles. Inclusive, as coisas do templo seriam consagradas ao Senhor. Deus é maravilhoso. Ele promete e cumpre. Então, nós podemos confiar sempre no nosso Deus. Ele deu ao povo de Israel aquilo que eles queriam, que eles precisavam. Do mesmo jeito, ele pode atender os seus pedidos também. Que Deus te abençoe. Te dê um dia muito feliz. E agora, galerinha, muros, vamos falar tchau para a turma ali naquela tela ali? Tchau, gente! Feliz sábado! Tchau!